Olá pessoal, abrindo a semana com uma mensagem. Quanto pesa uma oração? Uma pobre senhora com visível ar de derrota estampado no rosto entrou no armazém, se aproximou do proprietário conhecido pelo sujeito grosseiro e lhe pediu fiado alguns mantimentos. Ela explicou que seu marido estava muito doente e não podia trabalhar e que tinha sete filhos para alimentar. O dono do armazém zombou dela e pediu que se retirasse do seu estabelecimento. Pensando na necessidade da sua família, ela não desistiu e implorou. Por favor, senhor, eu lhe darei o dinheiro assim que eu tiver. Ele lhe respondeu que ela não tinha crédito na casa. Em pé, no balcão, ao lado, um freguês que assistia a conversa entre os dois se aproximou do dono do armazém e lhe disse que deveria dar o que aquela mulher necessitava para a sua família, por sua conta. Então, o comerciante falou meio relutente para a pobre mulher, você tem a lista dos mantimentos? Sim, ela respondeu. Muito bem, coloque a sua lista na balança e o quanto pesar eu lhe darei em mantimentos. A pobre mulher hesitou por uns instantes e com a cabeça curvada tirou da bolsa um pedaço de papel, escreveu alguma coisa e depositou suavemente na balança. Os três ficaram admirados quando o prato da balança com papel desceu e permaneceu embaixo. Completamente pasmado com o marcador da balança, o comerciante virou-se lentamente para o seu freguês e comentou contrariado. Eu não posso acreditar. O freguês sorriu e o homem começou a colocar os mantimentos no outro prato da balança. Com a escala da balança não equilibrava, ele continuou colocando mais e mais até não caber mais nada. O comerciante ficou parado ali por uns instantes olhando para a balança, tentando entender o que havia acontecido. Finalmente, ele pegou o pedaço de papel da balança e ficou espantado, pois não era uma lista de compras, e sim uma oração que dizia Meu Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades e estou deixando isto em Suas mãos. O homem deu as mercadorias para a pobre mulher no mais completo silêncio, que agradeceu e deixou o armazém. O freguês pagou a conta e disse Valeu cada centavo. Só Deus sabe o quanto pesa uma oração. Você que agora ouve essa mensagem, assim como eu que estou lendo, façamos uma oração pedindo a Deus por nossos sofrimentos, por nossas necessidades, pela falta de emprego, por alguém que está doente, por nós. E se não tivermos nada a pedir, agradecemos pelas bênçãos que recebemos todos os dias. Não existe impossível para Deus. Ele diz, eu suprirei todas as suas necessidades. Penses capítulo 4, versículo 19 Jamais desista daquilo que você realmente quer Essa mensagem é de um autor desconhecido Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem E desejo a todos uma semana muito feliz. Que Deus abençoe grandemente todos nós, todos os nossos amigos e nossos familiares. Um abraço no coração de todos.